A 5.35 da manhã, solta um grito da garganta, e fielta comigo, quando o senhor vencer, só que o senhor ganha de mim. Pensou, o que é meu irmão? A boca foi feita à pesquisa da vida, e a gente não vai pra gente, não vai ser feita, não vai, não vai, não vai a passar nada, mas não vai só ir pra passar, mas não vai só ir pra você, sem dar nada, na fora da vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.